Se quiser anunciar conosco é só entrar em contato, viu? Olha o cabeceiro, viu, gol? Olha o gol de empate aí do terreirão da Morada Nova Raimundinho cabeceou, finalizou e fez o gol de empate Gol com oferecimento de FGP Verduras, Gilson do Paiva Complegente Frutas e Verduras, na Baixo Larga e região, viagem para Fortaleza É o nosso patrocinador master aqui da transmissão Além dos nossos patrocinadores fixos Ele que também é patrocinador fixo da nossa página Gol do terreirão da Morada Nova aí logo no início da partida Menos de um minuto Olha a bola com o Clive, hein? O Clive já atacou a dominada, Clive tentou O doido aberto, a bola da vida não é mais clave, vai, chega, funcionar e gol Gol! Raimundinho, Raimundinho, Raimundinho Fiz o que o time do terrairão da Morada Nova Já cruzou na aqui pra chegar quem chega Chegando de cabeça, é grabbrico! Raimundinho, Raimundinho Olha o gol! Número 11, Edmar, fez o quarto gol do Terreirão.